respeita a direitos e que deseja ter, de fato, um papel pelo menos digno dentro da comunidade internacional, sempre partindo do pressuposto que esse papel digno significa fazer com que o orçamento público seja um montante de pertencimento da sociedade, do conjunto da sociedade, não apenas dos mais ricos, como acontece hoje no Brasil. Em relação a perspectivas, eu acredito, eu sou até mais otimista do que o César em relação ao futuro da reforma do ensino médio e da própria Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Eu acho que, em parte significativa desses documentos, a gente vai conseguir gerar resistência e eles não vão ser implementados em integralidade. No início vai parecer que eles vão ser implementados, mas a tendência é que sejam, tenham o mesmo resultado dos parâmetros curriculares nacionais, que não é pouco preocupante, mas é menos preocupante do que o objetivo que eles tinham quando foram criados. Por que eu digo isso? A ideia de uma Base Nacional Comum Curricular é uma ideia que surge em praticamente todos os países federativos. Nos Estados Unidos, o nome, por exemplo, é Common Core. Quando foi formulado Common Core, que é o que inspira, inclusive, a Fundação Lehmann, que é a maior impulsionadora da Base Nacional Comum Curricular pelo movimento pela base, quando surgiu o processo do Common Core, todo mundo acreditava que nos Estados Unidos ia ter, de fato, um currículo único para aquele país que as pessoas muitas vezes desconhecem, talvez seja o país com a composição federativa mais diversa do mundo, porque, de fato, os Estados têm poder de determinação legal, especialmente para a área de educação. O resultado do Common Core é sempre explicitado por Nova Iorque. Nova Iorque é uma espécie de São Paulo, nos Estados Unidos. Tudo que é de ruim começa lá, em Nova Iorque, e termina lá também mais rápido. A gente tem até a expectativa que isso aconteça com o Dória, ele começou aqui em São Paulo e não vai conseguir ter futuro no país. Mas o caso do Common Core em Nova Iorque é interessantíssimo, porque é o mesmo caso da remuneração por resultado. Remuneração por resultado em Nova Iorque é a primeira cidade, a primeira rede pública que implementa nos Estados Unidos, como uma política geral da rede, toda a rede, e é a primeira a sair, sai com um republicano, com o Bloomberg, que é o dono daquela empresa de comunicação dos negócios. E por que isso acontece? Porque o resultado passa a ser negativo. A remuneração por resultado ou ela gera fraude ou ela gera desalento em relação aos professores, porque os professores começam a perceber que, se eles ficarem lutando por cumprir o bônus, eles perdem o sentido de categoria, perdendo o sentido de categoria, na realidade todos são prejudicados. Então, existe ali um fracasso da política, o Bloomberg encerra a política porque, inclusive, considerava que ela é pouco eficiente. Então, mesmo em termos administrativos, ela era considerada negativa. O Common Core foi o mesmo caminho. Nova Iorque é a primeira cidade a implementar e é a primeira a sair porque considerou que o currículo dos Estados Unidos e a maneira como foi apresentado o Common Core servia muito mais para mimetizar o trabalho do professor, para mediocrizar, utilizando outro termo, o trabalho do professor, fazendo com que o professor interpretasse o Common Core como uma receita do que ele deveria dar em sala de aula, com algum grau de como ele deveria apresentar o conteúdo em sala de aula, e o resultado disso é que os professores chegaram à conclusão de que aquele documento, aquela norma, era uma norma falha e que eles começaram a evitar a implementação. Eles começaram, na prática, a boicotar o Common Core. Isso considerando todos os instrumentos de controle do trabalho do professor, que lá nos Estados Unidos são muito mais regulamentados do que aqui. Aqui o nosso sindicalismo é mais forte nesse sentido, ele permite menos essa intromissão em sala de aula. Eu acho que vai acontecer com a base em relação ao caráter prescritivo de como se dá a aula e de qual é a estratégia para aplicar aquele conjunto de conteúdos, que isso está sendo trabalhado pela Fundação Leman, em parceria com o Google e por várias outras estratégias que eles estão determinando, junto com a Undime, especialmente, porque se trata da base da educação infantil e do ensino fundamental. Isso vai ter também um momento em que os professores, dentro da sala de aula, vão começar a resistir. Qual é o ponto concreto em que essa base vai ser implementada? A influência nos parâmetros curriculares, aliás, desculpa, e é equivalente aos parâmetros curriculares nacionais. A influência no livro didático. O livro didático vai ser influenciado pela base até ter outro instrumento curricular. Eu espero que a gente crie rapidamente outro instrumento curricular. Eu escrevi um texto para o UOL, foi o penúltimo texto, como blogueiro do UOL, em que eu analisava o que o Paulo Freire e o Anísio Teixeira diriam da base nacional comum curricular. Eles diriam que aquilo é um documento que é completamente o oposto do pensamento pedagógico deles, inclusive é o oposto dos preceitos básicos da ciência da didática, e é um instrumento curricular que está pautado no tradicionalismo pedagógico. Se vocês quiserem uma referência internacional sobre as falhas da base, ainda que eu defenda a necessidade de uma referência curricular nacional, mas não no formato em que foi posta essa base, que, inclusive, é uma base que acaba por excluir as questões de identidade gênero e orientação sexual, ou seja, é uma base, pela teoria do direito, que eu acho que é uma teoria válida, do fruto podre, é uma base que já nasce com um problema em relação à cidadania brasileira, porque, se você exclui gênero e orientação sexual, efetivamente você está excluindo parte importante da cidadania desse país. mas a realidade é que, em termos pedagógicos, a base é um instrumento que é falho, que vai haver resistência, mas vai influenciar a produção de livros didáticos, e a gente vai precisar rever essa base. Em relação à base do ensino médio e ao próprio, a política do ensino médio, a resistência vai se dar pelas próprias redes públicas. Para vocês terem uma ideia, eu me surpreendi, eu fui para uma audiência recentemente do Senado, e o João Batista de Oliveira, que é um defensor de instrumentos prescritivos para o processo de ensino-aprendizagem, considera a base nacional como um curricular ruim, e ele está desesperado com essa ideia de educação à distância para o ensino médio. Então, também acho que vai haver resistência. O problema concreto é, na minha opinião, o aspecto estratégico dessa base, para quem quiser fazer maldade em educação, é que ela, dessa base, dessa reforma do ensino médio, é que ela é tão mal escrita e tão mal elaborada, eu não acho que o Conselho Nacional de Educação, e eu sou indo muito franco com o César, ele sabe dessa minha opinião, na composição atual vai ter capacidade de resistir? Não vai? Vai aprovar o que o caso desse bloco de poder permaneça? Espero que não. Espero que em 2018 muitos brasileiros afirmem o fim desse grupo Temer-PSDB, quer dizer, quem compõe esse governo golpista. Mas o fato é que, se mantiver essa composição do Conselho Nacional de Educação, a realidade é que vão aprovar uma base do ensino médio terrível, que vai ter um efeito danoso, e, como tudo é muito solto, o Conselho não tem efeito vinculante, cada um vai fazer o que quiser. E, na rede particular, também vai cada um fazer o que quiser, vai compor as aulas, vai compor os projetos pedagógicos da forma como quiser, com uma questão fundamental, e com isso eu encerro. A política de educação no Brasil, e esse é um problema que começa em 1993, com a instituição do Saeb, e que se aprofunda no governo Fernando Henrique Cardoso, e se aprofunda no governo Lula, e pode se aprofundar efetivamente, se tudo continuar em relação aos programas de governo, que os candidatos começam a soltar. Ciro Gomes, que, pela experiência de Sobral, acha que isso é bom, Geraldo Alckmin, enfim, todos os candidatos que começam a falar sobre educação mostram que vão seguir nessa linha. A política de educação no Brasil hoje se reduz à avaliação de larga escala. E essa é uma subversão absoluta do conceito de educação e do conceito de ciclo de política pública, porque a avaliação, que é a última etapa de uma política pública, a última, ela está sendo tratada como sinônimo do todo. Ou seja, não importa o que acontece em sala de aula, desde que se obtenha uma nota determinada na prova Brasil. O que é pior, eu converso com o gestor público quase toda semana, eu pergunto para eles qual é o resultado da prova, eu nem acho que a prova Brasil seja boa, para deixar claro, mas qual é o resultado da prova Brasil do teu município, do teu estado? Eles não sabem. Eles sabem qual é o resultado do IDEB, que é um instrumento matemático mal formulado, um índice mal formulado, e que o mundo sindical precisa se apropriar desse debate junto conosco, e a gente precisa começar a mostrar as limitações do IDEB. Outro dia eu estava conversando com um economista em que ele dizia que o mercado se assemelha a Deus hoje. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, quem enfrenta o mercado é praticamente dizimado do processo político, e ele é onisciente, quer dizer, aquilo que o mercado determina como bom, todos têm que seguir. A avaliação de larga escala está começando a ter esse poder dentro da área de educação, e a gente precisa ter clareza de que isso é ruim. Se no Brasil a Maria Helena Pato, com razão, dizia que a política educacional era pautada no fracasso e na reprovação, e essa era a política educacional brasileira, a partir das avaliações de larga escala, a síntese da política educacional é um conceito de uma prova formulada com matemática portuguesa e, de vez em quando, um pouquinho de ciência. Qual é a solução para isso? Para finalizar. Primeiro, a gente precisa ter a clareza, e esse foi o caminho que todos os países que se desenvolveram, de fato, seguiram, de que, e essa é a nossa divisão mais clara com as fundações empresariais, em termos ideológicos, que não é a educação que tem que estar a serviço da economia, a economia que tem que estar a serviço da educação. A primeira vez que eu falei isso, falei numa mesa com o Márcio Poshman, e ele disse para mim que ele também trata a economia como um meio, e a educação como um fim. E eu fiquei feliz de ver um economista que pensa assim. Depois encontrei Pedro Rossi, mais do que qualquer outro, Laura Carvalho, e podem anotar o nome do Pedro Rossi, economista da Unicamp, e 38 anos, se não me engano, vai ser um dos grandes economistas do nosso país, e que tem essa visão que a economia é meio, não é fim. E a segunda questão fundamental, a gente precisa reivindicar a educação para os educadores e o debate da educação para a pedagogia. Enquanto o debate da educação estiver orientado pelos economistas, que sequer entendem de economia, muitas vezes, porque não conseguem prever sequer uma crise mundial, a gente não vai conseguir, de fato, fazer com que a área de educação seja respeitada. E é nesse sentido que eu acredito que o sindicalismo pode se somar aos movimentos de educação que pensam na perspectiva do direito à educação. E aí eu estou excluindo uma boa parte daqueles que falam na imprensa, todos pela educação, fundações empresariais. Por quê? Porque, efetivamente, a pauta do direito à educação tem uma estratégia fundamental. Nós precisamos que a pedagogia seja, de fato, a referência fundamental sobre o debate pedagógico. Estou falando nem do aspecto do debate educacional mais amplo. Então, com isso, eu queria encerrar. Eu sou bastante otimista, porque eu acredito que, concretamente, e observando o movimento mundial, especialmente o que eu observo nos Estados Unidos, como pesquisador, é que os pedagogos começaram a se articular, e começaram a se articular em mesas como essa, sindicalista, sociedade civil, que luta por direito à educação, e não por educação como uma pauta fluida, como uma pauta quase numa dicotomia tola entre bem e mal. Então, a educação seria uma pauta do bem. Isso não significa nada em termos concretos, em termos políticos. E professores universitários imbuídos de voltar para o debate da escola. A escola precisa também voltar a ser uma arena. E eu percebo que, no Brasil, a gente está começando a ter esse tipo de perspectiva, e a paralisação de ontem, pelo que eu soube de pessoas que foram, foi uma paralisação vitoriosa, porque ela foi muito mais ampla do que a área dos professores, exclusivamente. Meu filho de nove anos estava lá, por exemplo. Eu não estava, porque estava numa atividade, eu sou pré-candidato do pessoal ao Senado Federal para São Paulo. Eu estava na primeira atividade de campanha externa, que é depois de a gente combinar a estratégia de campanha, não pude estar presente na paralisação, mas meu filho estava lá, toda a turma dele estava lá, tinha uma série de outras pessoas que sequer são da área de educação. Então, eu estou vendo esse momento como um momento positivo, e vamos fazer com que a educação seja, de fato, um tema importante no processo eleitoral de 2018. Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com cada um e cada uma de vocês. Gostei alguns minutos para perguntas e debate. Tem duas pessoas já. Primeiras-damas? Boa noite a todos. Meu nome é Mariana. Como foi falado aqui, sou pré-candidata a deputada estadual também, pelo Partido Pátria Livre, e estou ajudando a organizar um movimento de pesquisadores para disputar a eleição esse ano. E, na verdade, eu estou muito feliz de estar aqui, porque a profissão de professor é a profissão que eu mais respeito. Eu sou neta de professores, filha de professores, irmã de professores, então, é uma família, tem toda a minha família dessa área. E também feliz de estar aqui, do lado do Daniel e do César, que são pessoas que eu acompanho o trabalho já há muito tempo. O que eu queria colocar aqui tem a ver um pouco com o que o César colocou no começo. Desculpa, é só... A gente... É uma pergunta... Muito rápido, é muito rápido. É só levantar aqui a importância da gente perceber o crime que é essa base nacional curricular não é só um crime e um atentado ao direito do estudante. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto